O casota estou a ver, a casota não está partido Está lá um, na casota Está um porta, flashou, vai sair porta E a casota, batei a casota, caiu o jardim E outro casota, ai jesus que é isto meu? Ou vocês não me fazem comentar, vocês estão a ver a minha stream e não viram o puto do meu clutch? Deltas, boas, alô, bem vindo ao stream Deltas Eu ia ter sido a 10 rounds atrás Vocês viram o puto daquele clima?